E até agora nada, mas por um momento até é melhorzinho. Olha a falha do Maldonado, sobrou para o Marcelinho, tocou para o Varley, a batida Rogério Marcelinho! Gol do Grêmio! Marcelinho, para variar mais uma falha do sistema defensivo, Maldonado não conseguiu tirar a bola, Marcelinho tentou, jogou no Varley, o Rogério pegou, a bola volta no Marcelinho, ele abre o placar, 27 minutos. O França está autorizado, lá vem ele, perna à direita na bola, batida, gol do São Paulo! França cobra do pênalti, na marca de 30 minutos, empata o jogo no Morumbi! Um para o São Paulo, um também para o Grêmio Trajano. Mais um escanteio para o São Paulo, a batida do Souza, muito aberta, vai subir o França, dominou, perna esquerda, gol do São Paulo! Um golaço de França! Ele esperou a bola chegar, dominou no peito, o zagueiro passou lotado, e aí ele soltou uma cacetada de perna esquerda. Na marca de 44 minutos, o São Paulo vira o jogo no Morumbi! França, dois para o São Paulo, um para o Grêmio! E o torcedor do Grêmio, o time do Grêmio, reclama que o França dominou essa bola no braço esquerdo. Dominou com o braço esquerdo. É uma falta perigosa para o Grêmio. Anderson está na bola, também o Marcelinho e o Paraíba, os dois batem bem. Autorizado, o Marcelinho! Gol do Grêmio! Marcelinho, ele é da Paraíba, empata o jogo no Morumbi! Ele buscou o lado externo da barreira, você vai rever! A bola pega no pé da trava, o Rogério chega a desviar a bola e ela entra! Na marca de 8 minutos, o Grêmio empata o jogo no estádio do Morumbi! 2 a 2! Vai sair o Grêmio lá no campo de defesa com polga. Você vai ver nesta quinta-feira, 4 da tarde, Parma e Fiorentino, o primeiro jogo da final da Copa da Itália, ao vivo para você! Olha a bobeira da zaga, Marcelinho, pede no meio, o Barley, ele fez a fita, vai pintar o gol! Gol do Grêmio! Outra vez, Marcelinho para a Iba! E para variar, a defesa falhou, um deixou para o outro, o outro deixou para o um! Marcelinho entortou o Wilson, olha só a lambança! Reginaldo Araújo, o Wilson, Marcelinho veio, tirou dos dois, o Rogério sai desesperado, é driblado e Marcelinho fuzila! 12 minutos, Grêmio 3, São Paulo 2! Olha a bola na área, tirou ali de novo a zaga, vai chegar no Ilan, bateu para o meio da área, olha só! A sobra furada, voltou o Alexandre! Gol do São Paulo! Alexandre, ele pegou a sobra, mandou uma cacetada! Tinha muita gente na frente, o Danuei sequer viu a bola! Na marca de 23 minutos, o São Paulo empata de novo! Bola dividida vai sobrar para o Anderson! O que muda o confronto, né? Muda o confronto, o Curitiba se classifica com empate! Chega para fazer o corte ali, fica reclamando, Marcelinho vai tomar o amarelo! Vai tomar cartão amarelo, Marcelinho! Vai tomar o vermelho! Vai tomar o vermelho! Ele tomou o amarelo, continuou reclamando, aí tomou outro amarelo e foi expulso de campo! Na marca de 27 minutos, o Grêmio perde um jogador, o seu jogador mais importante talvez! Vai lá reclamar, você vê aí, ele ficou reclamando dessa entrada do Rogério Pinheiro! Teria sido falta para o juiz, não marcou! Aí ele vai lá e mostra a perna para o juiz! Leva o amarelo! Aí virou de costas e deve ter dito mais alguma coisa, né? E estraga uma atuação fantástica! É verdade! Agora tem uma coisa, para o juiz que deu um pênalti que não foi! Um gol de braço que foi de braço e bota para fora o jogador por reclamação! No momento que outro time precisa ganhar! Eu acho meio esquisito! Agora, Marcelinho errou, podia ter ficado quieto! Mas o juiz está muito enérgico com um lado só! Lá vem o Grêmio com o Zinho para a cobrança do pênalti! Pênalti que não foi! Lá vem o Zinho, perna esquerda na bola, batida! Gol do Grêmio! Zinho cobrando o pênalti! O Grêmio está na semifinal da Copa do Brasil! Há uma invasão de campo! O torcedor invadiu o campo! O cidadão da Polícia Militar já segurou! 4x3, Trajano! Ah, liquidada a fatura agora! O cara está brabo, hein? Um só não está dando conta do torcedor, não! Ainda em Campinas, mas a ponte está agulhando o Fortaleza por 5x2! A ponte está se classificando! E caiu sozinho! 4x3 vai dar falta! Deu falta ali do Luiz Mário sobre o Carlos Miguel! Apita o Wilson de Souza Mendonça, o final do jogo do Morumbi! Deu o Grêmio! 4x3, está classificado o time do Grêmio para a semifinais! Diego, Léo, Renato, bom toque à frente na direção do Alberto, falta dura, Renato fica sentindo muito, cartão vermelho! Impressionante os números do Samuel com a camisa do Grêmio nesse Campeonato Brasileiro! Ele já estreou aqui no Estádio Olímpico, numa partida contra o Grêmio e foi expulso, Luiz! E hoje ele é expulso pela segunda vez, levando em consideração que essa... Jogadores do Grêmio cercam o Pereirão, sim, Luciano! É a quarta vez que o Samuel atua com a camisa do Grêmio e a segunda expulsão! Olha, injusta, porque ele foi no meio da canela do jogador do Renato! Do Renato, ó! Foi no meio mesmo da canela! Renato fica caído, o Samuel está expulso... Alexandre vai para o aquecimento! E o torcedor que está pedindo o César não vai gostar muito, porque o Tite acaba de chamar Emerson, que é volante! Zero para o Grêmio, zero para o Santos, expulso o Samuel! Fica ainda mais complicada a situação do Grêmio! Sport TV, o canal campeão! DDD mais ligados, Interligue! Desconto para os telefones que você mais liga! Não tem do que reclamar o Samuel! O Grêmio fica com um a menos, precisa de três gols! O terceiro colocado do Brasileirão seria o quarto representante do Brasil na Libertadores do ano que vem! É o Grêmio com Rodrigo Mendes! Gingo, protegeu! Faz o cruzamento no segundo pau! Gol! É do Grêmio! Rodrigo Fabri! Gol do artilheiro! Rodrigo Fabri faz o primeiro do Grêmio! Em bela jogada de Rodrigo Mendes! Um para o Grêmio! Zero para o Santos! Júnior! Excelente a bola do Mendes para o Fabri, né? O Fabri Costa mediu errado a saída do gol, né? Ela caindo no segundo pau, ele tentando antecipar. E o Fabri em acrobacia, né, Luiz? Porque a bola já estava passando dele e teve que fazer um gesto bem difícil para poder fazer o gol. E abrindo aí uma esperança para o Grêmio, né? Artilheiro do campeonato, Luciano Calheiros! Décimo nono gol do Rodrigo Fabri no campeonato, quadragésimo primeiro do Grêmio! E essa foi a comemoração do relógio! Praticamente todos os jogadores, com exceção do Danley, vieram aqui na beira do campo perguntar para o banco e para o técnico Tite quanto tempo falta! Como eu ia dizendo antes do gol, esse é um gol importantíssimo! Que praticamente coloca o Grêmio na Libertadores, independentemente! Emerson! Anderson Lima! Rodrigo Fabri! Gilberto! Derrubado Gilberto! Falta a favor do Grêmio! Santos vai parando o jogo com faltas! Cartão para Maurinho! Está revendo a falta do Maurinho no Gilberto! Santos e Corinthians vão se classificando! O terceiro colocado na primeira fase, o Corinthians contra o oitavo, o Santos! O Santos é finalista! Acaba o jogo! O Grêmio vence! Se classifica para a Libertadores! Os dois baianos, a Napolina, União Barbaresa, Criciúme e Caxias! Outra bola para a área! Corte feito pelo Domingos! Na batalha o Paulo Matos caiu! Pênalti! Pênalti para o Náutico! Na jogada do Paulo Matos com o Domingos, o Domingos vai lá reclamar com o Apro! Vários jogadores do Grêmio, vários jogadores do Grêmio estão ali cercando de Jalma Beltrame! É pênalti para a equipe pernambucana e o Apro está ali com o cartão na mão! O cartão amarelo para o Pereira e saiu o outro agora ali, se eu não me engano, é o Escalone! Tive a impressão que o cartão foi para o Domingos, viu? O segundo cartão, não é? Foi para quem fez o pênalti agora! Marcília! Empurrou! O pênalti! Infantilidade do jogador do Grêmio! Olha o braço nas costas! Olha lá! Empurra e depois faz a carga com o corpo em cima do jogador! Não havia a mínima necessidade de fazer a volta! Ingenuidade, infantilidade, mas a penalidade máxima aconteceu! 32 minutos do primeiro tempo e a chance do Náutico abrir o placar! Apreensivo torcedor do Grêmio! Jogadores da equipe gaúcha nervosos reclamam! O Dijão Beltrame com certa energia ali tira os jogadores do Grêmio na área! O Sandro, que é o capitão da equipe, continua reclamando! Olha aí de novo o lance para você em casa tirar as próprias conclusões! O pênalti aconteceu, o avante do Náutico valorizou, é verdade, está no papel dele, mas a falta do Domingos houve! Foi infantil, ingênuo e absolutamente desnecessário, mas houve dentro da área e foi pênalti! Bom, e tem gol no mundão do Arruda, hein? A portuguesa estava vencendo por 1 a 0 e o Santa Cruz empata! Reinaldo, 1 para o Santa Cruz, 1 para a portuguesa, Reinaldo, artilheiro da competição com 15 gols! Preparado para a cobrança o Bruno Carvalho! Pode pintar o gol do Náutico, o Bruno Carvalho correu, bateu! Na trave! Na trave! A trave salva o Grêmio no estádio dos aflitos! Vai voltando ali o Bruno Carvalho! Jogou no canto, tirou tanto, tirou tanto do goleiro que a bola beliscou a trave! Deu muito mais velocidade o contra-ataque do Grêmio! O Náutico tenta chegar, o Náutico agora cheio de atacantes em campo! O Grêmio faz aquilo que se propôs! E o Náutico tenta... Vai ser expulso e escalona! Deu um tapa na bola! Já tinha o amarelo, está expulso e escalona, hein? E não foi nem um tapa sutil, não! A bola ia passar... Ele deu... Tapa! Não aperta! A bola ia passando para o jogador do Náutico! Já tinha o cartão amarelo e escalona! Ele tem que saber que não pode fazer isso! Foi ali, muito perto do local onde estava o assistente, o Hilton Moutinho Rodrigues! O Grêmio fica com um jogador a menos, agora no segundo tempo, 30 do segundo tempo! O Náutico agora com um homem a mais em campo! A pressão que já foi grande durante todo o segundo tempo, só tem de aumentar! Está vendo ali o Sandro, ainda as turras ali com o Dijelma Beltrame! Olha o Náutico! Outra vez o Náutico no campo de ataque e pressão total! Aí a bola para a área, pênalti! Pênalti marcada pelo árbitro, toque de mão do Nunes! O Sandro está indicando ali que Patrício foi expulso! Olha só a discussão! Está reclamando ali também o Anderson, o Pereira, o Lipatim, todo mundo cerca o árbitro! Ele está ali com o cartão na mão! Olha só, o árbitro pede a presença do policiamento, hein? E encarou ali o Lipatim! Nunes também foi expulso! O Nunes, ali no meio da conclusão, o árbitro tomou um chute ali! Ou pelo menos alguém tentou chutar o árbitro! Olha só o policiamento em campo! E não só o policiamento, né? Agora entrou todo mundo, né? E parece que os jogadores do Grêmio não querem deixar o Beltrame... Agora vai expulsar o Domingos! Vai expulsar o Domingos que tirou a bola da mão do árbitro! Agora o Grêmio está com 7! A próxima expulsão, acaba o jogo! Cobrando esse pênalti, a bola entrando ou não, teremos aí mais alguns minutos! Ou para o Grêmio, se a bola entrar, tentar o empate! Ou então, se essa bola não entrar, suporta uma pressão incrível com 4 jogadores a menos! Com 7 contra 11, tentar empatar é difícil! Eu diria impossível! Olha só o torcedor do Náutico dando as mãos ali nas arquibancadas! Reza ali o Kuk! Momento de fé ali do torcedor do Náutico! E o Kuk não vai cobrar o pênalti dessa vez! Deixou ali para o Adhemar fazer a cobrança! Imagina a responsabilidade, o peso nas costas do Adhemar! Por enquanto, 0 para o Náutico, 0 para o Grêmio! O 0x0 bota o Grêmio na primeira divisão, caso o jogo termine assim, né? Quase 60 minutos no segundo tempo! Agora sim, autorizado o Adhemar! Preparado para a cobrança! Demora alguns segundos para bater! Lá vai o Adhemar, correu, bateu! Galato! Galato faz a defesa, salva o Grêmio! E agora vejo o prejuízo daqueles jogadores que cavaram as penalidades máximas, né? Está aí a cobrança para a área! Olha só, em Porto Alegre o torcedor comemorando! Não acredita o torcedor do Grêmio! O Grêmio com 4 homens a menos no final do jogo! Vai ter que suportar a pressão por 10 minutos ou um pouco mais do que isso! Está aí a falta cometida em cima do Anderson! Pinta o cartão para o Batata! E o Batata vai ser expulso, hein? Porque já tinha cartão amarelo! Então a diferença que era de 4 jogadores a menos, agora passa para 3! Está expulso o Batata, que comete também uma irresponsabilidade, Noronha, nessa situação que o Náutico vive agora! Incrível! O Náutico perdeu 2 pênaltis do jogo! O torcedor está calado! Está aí, é para os jogadores aí, devem estar com os mesmos! Olha o Anderson entra na área, o Anderson pode levar para a perna direita, passou! Gol! Gol! Gol do Grêmio! Dá os 61 minutos do segundo tempo, o Anderson faz um milagre! Entrou na área, na cobrança rápida da equipe do Grêmio, na saída do goleiro! 1 para o Grêmio, 0 para o Náutico! Inacreditável! Anderson, com o tornozelo machucado, entrou no time para fazer um milagre! Não há necessidade de pedir aos 9 metros de 15, quem bate a falta é que perde essa distância, consequentemente ele não quis a distância, foi rápido, a jogada foi absolutamente normal e o gol foi legal! Olha aí o gol marcado pelo Anderson e olha o torcedor do Grêmio, hein? O Grêmio saiu de uma situação totalmente adversa para 1 a 0 no placar, Noronha! O que eu achava impossível aconteceu! O que eu achava impossível aconteceu! O que eu achava impossível aconteceu! Trabalha a bola ali na esquerda, ainda o Anderson esconde a bola, vai atrás dele o Clayson e o Anderson fica ali esperando a falta e ela acontece, aí o Anderson garoto mostrou mais experiência que o Clayson, que é veterano! Outra vez o Náutico no campo de ataque! Tem 6 do Náutico no ataque contra 5 do Grêmio! Miltinho, rolou na frente, brigou pela bola ali o Paulo Matos! A bola vai sobrando com o Marcelo Oliveira! Fez o lançamento para o Anderson, dessa vez o impedimento marcado! E aí o Atro aponta e termina o jogo com o Grêmio campeão da Série B do Campeonato Brasileiro! 1 para o Grêmio, 0 para o Náutico! Grêmio campeão da Série B, classificado para a primeira divisão! Meu Deus! Ele acreditava esse lance! Lance emblemático e simbólico do jogo! Olha a arrancada do Enilton, foi puxado ali pelo Evaldo! Aí pro chão o Enilton! E o Evaldo já tem amarelo, vai ser expulso de campo! Tá expulso de campo o Evaldo! Ele levou o amarelo aos 3 minutos do primeiro tempo, você se lembra! E neste puxão agora, mata o contra-ataque! E por isso o Atro não teve alternativa, né? Puxou o amarelo pra ele, é o segundo, tá expulso de campo! Vamos ver essa cobrança lá, pelo lado direito! Vem a bola pro meio da área, passou pelo Hugo, vai tentar dominar, foi pra dentro da batida! Gol! Do Grêmio! Hugo! Na falha da defesa do Palmeiras, Hugo foi mais esperto, deu um tapa na bola! Saiu à frente com o Sérgio diante dele, rolou pra fazer o primeiro gol! Com um a menos, o Grêmio abre o placar e empalestra a Itália, um a zero! O Edmundo vem pra cobrança, sai a bola direto, Galato faz a defesa! Juninho recebe, e o Silvio levantou o braço lá na direita e pediu, ele preferiu o William, aqui na meia-esquerda! Márcio Careca, lá vem cruzamento, bola fechada, passou o Enil, toma a bola, passa! Hugo! Opa! Que belé, meteu um chapelaço ali pra cima pro Márcio Careca! Aí o Alessandro William, o juiz vai dar cartão amarelo pro William, agora eu não sei se não foi o Alessandro que abaixou demais a cabeça em direção ao pé ali do William, mas o juiz puxou o cartão amarelo, mas o William já tem amarelo, né? Vai tomar um segundo amarelo e vai ser expulso! O Alessandro William, está fora do jogo, William, aí o Sinho, de novo ele puxa pelo meio, sempre na entrada da área, tentativa ali com o Washington, o tiro, a bola vai pra fora! Ele foi praticamente na primeira bola que deram pro Washington, né? Ele dominou, girou bem, ó, perna esquerda acabou errando o alvo! Lá vem a batida, bola alta, vai passando por todo mundo, passou, sobrou pro Ilcinho, tentou de primeira, Galato, largou, Thiago, batida pra fora! O mesmo caso do Ferdinando, do Grêmio, que recebeu, por esse critério, houve a coerência. Já, já você fica sabendo, temos mais um gol, aguardado, olha o Jonas, espetacular! Gol! Que golaço do Douglas! Que espetáculo de gol aqui no Pacaembu, 34 minutos de jogo! Construiu toda a jogada, hein? Olha a chegada aí do Douglas e da meia lua! Sem nenhuma chance pro goleiro do Corinthians! Um para o Grêmio, zero para o Corinthians! Castanho tocou lá pro Gilcinei! Chega a bola no Danilo! Na frente pro Bruno, chegou o Wilson! Ele marcou o pênalti! Tá marcado o pênalti contra o Grêmio! Zagueiro viu o som! E ele vai mostrar cartão, hein? Do jeito que ele correu, pra perto do zagueiro do Grêmio, ele ia tirar o cartão, hein? Não tirou, não! Renato Gaúcho tá revoltadíssimo aí, ó! O árbitro é o Francisco Carlos Nascimento! E aí o lance! Você tá vendo, ó! Wagner Vilaron, nosso comentarista aqui no Pacaembu! Não, foi falta, Jota! Tem algumas máximas no futebol, que se o zagueiro chegar com o ombro, ele pode fazer a carga que ele quiser! Tá expulso, tá expulso! Olha só! Há um empurrão, há um deslocamento! Talvez tenha sido expulso até pela reclamação! Aí, olha só! Ele ironiza o árbitro! Aí já perdeu a cabeça, já perdeu a razão, já perdeu tudo! Vai pra bola e Arley! Ele e o Vitor! Pé direito! E o Vitor! Defendeu o Vitor! Cresceu o goleiro do Grêmio! Pra cima do Iarley! Defende o pênalti aos 14 minutos do segundo tempo! Danilo! Bruno César bate! Chegou por ali o Elias! Salve o zagueiro Rafael! A bola aí entra, hein! Rafael Marques salvou! Evitou o gol de empate do Corinthians! Jorge Henrique colocou lá do outro lado! Bruno César chegou lá do outro lado! Ele bateu de pé direito reconhecidamente! Ele é canhoto, né? Você tá vendo, ó! E aí mandou a bola cruzada pela linha de fundo! Paulo André! O Corinthians vai com tudo pra cima do Grêmio! Pra fora! Pra fora! Olha a galera corintiana aí! De novo o lance! De Federico arrumou pra sua canhotinha e mandou a bola pra rede! Mais ali do lado de fora! 35 do segundo tempo! Devolvida a bola pro Jorge Henrique! Levantamento na segunda trave! Toque de cabeça! Furou ali o Yarley! Na hora do último toque de cabeça, né? Poderia ser o gol de empate! Mas ele pegou de raspão na bola! Terminou em volta a redonda! Flamengo 2! Vitória 2! Terminou aqui também! Francisco Carlos Nascimento encerra a partida aqui no Pacaembu! Vitória do Grêmio! Olha a festa dos jogadores do Grêmio! Não é pra menos! E o Grêmio se complica ainda mais no Olímpico com 1 a menos agora! Expulso Júlio César! O Grêmio cria uma falta lá no início do lance! Na entrada da área em cima do Elano! O árbitro nada marcou! E na sequência Júlio César é expulso corretamente o Batista! É, estamos vendo o lance aí agora que realmente a falta existiu! O jogador da ponte puxa o Elano pelo ombro! Mas depois também essa entrada do Júlio César! A jogada pra cartão vermelho! Porque ele entra já atrasado na bola! O jogador da ponte tem a vantagem! E é uma falta pra justamente interromper a jogada! Falta pra cartão! Interessante que o Júlio César agora na saída foi aplaudido pelo torcedor! Rudo pedala! Recuperação do André Lima! Marcelo Moreno com o Elano! Elano faz o cruzamento! Bola fechada! Roberto! Salva a ponte preta! A abertura na direita para Giancarlo! São três jogadores da ponte contra quatro do Grêmio! Giancarlo no cruzamento! Marcinho deixou passar pro Rildo! Domina no canto! Marcelo Obrói defende! Zé Roberto na cobrança! Descanteio fechado! Gol! André Lima noventa e nove! Quarenta e cinco minutos do segundo tempo! Os jogadores da ponte preta reclamam! O artro André Castro marcou o gol! Uma bola fechada do Zé Roberto André Lima na disputa com o goleiro Roberto! Os jogadores da ponte querendo falta! Arbitragem dizendo que não! André Lima! Noventa e nove! Um para o Grêmio! Zero para a ponte preta! Batista! Pra mim é uma jogada normal! André Lima entrou no meio! Antecipou inclusive o goleiro! Os dois, ele com o zagueiro, se enroscaram ali! Usaram o corpo como normalmente acontece dentro da área! E a ponte vacilou muito! Depois que ficou com o homem a mais! Recuou, jogadas erradas, errou passes! E agora pra mim o gol do André Lima foi legítimo! Antecipou o goleiro! Botou pra dentro! Técnico Vanderlei Luxemburgo pedindo o fim da partida! O Roberto, o goleiro da ponte preta! Ele também conversou e reclamou com o Vanderlei Luxemburgo! O André Lima enquanto isso foi pra galera! E sinalizando e mostrando raça! Sinal de raça pra torcida! E o Souza, agora o André Lima se abraçando com o Marco Antônio! E o Souza se ajoelhou e agradeceu ao Celso! Lá em cima pediu no corredor em diagonal o pirata! Fernando prefere a abertura com o Alex Telles! Aí o Alex partiu pro cruzamento! Tentou para a vinha alta por ali, tentou o Vargas e a gente! Gol! Gol do Grêmio! Vargas! 28 minutos de jogo do primeiro tempo na Arena em Porto Alegre! O cruzamento do Alex encontrou a cabeça do Vargas! Vem comigo curtir no detalhe! O belo cruzamento do Alex Telles! A presença diária de Eduardo Vargas! E a bola na rede do Camilo Vargas! O seu chará! O Grêmio sai na frente em Porto Alegre! Vargas! O segundo gol dele da Libertadores! Pelo Campeonato Gaúcho! Coelho ganhou o lance do Souza! Desligado ali o Souza! O Souza se recupera! A briga agora do Coelho é com o Cris! O juiz marcou o pênalti! Pênalti de Cris em Coelho! O Souza perdeu a bola! O Cris teve que resolver e foi duro demais! O Cris já tem cartão amarelo, inclusive! Ele fica no chão, o árbitro vai apresentar o segundo amarelo! E vai expulsar o Cris! Ele que vem de uma pena de suspensão por expulsão! É expulso novamente o Cris! O segundo vermelho do Grêmio na Libertadores! O Independiente Santa Fé tem pênalti! Marco, e o detalhe é que hoje a única opção para a zaga no banco do Grêmio é o Gabriel! Recém-contratado ao Lajardense! Vai, acho que para o Cris! Se repetindo, né? Se repetindo a cena que aconteceu no último jogo do Grêmio aqui na Arena contra o Fluminense! Pérez para bater o pênalti! Sou mais você, Dida Pérez! E a rede! Gol do Independiente Santa Fé! Gabriel está na área do Independiente Santa Fé! A bola vem em alta! Gabriel tentou! Era o Barcos! Gabriel até tentou, mas não chegou! Quem chegou de fato foi o Pirata Barcos! André Santos! Guilherme Biteco! Eduardo Vargas! Biteco já passou! Vargas prendeu por ali! Tentou jogar o pessoal do fundo contra o Rua! O torcedor levanta! Vargas consegue o cruzamento! Marcos está sozinho! Biteco chegou! Pará também! O Grêmio pega a sobra com o Fernando! Chuta! O Fernando chuta! O Grêmio! O Grêmio! Pegou a sobra de fora da área! Um chute certeiro para vencer o Vargas e colocar na rede! Vem comigo! Ver o gol imortal de Fernando em Porto Alegre! A vibração na raça! O Grêmio está na frente! Grêmio 2! Fernando o primeiro dele da Libertadores! Que gol de ouro para o Grêmio! Grêmio 2! Santa Fé 1! Aí vem o Grêmio do Kleber! Deu de bico na bola! E o Kleber está expulso! Está expulso o Kleber num lance com o Dória! Foi muito incisivo ali, né? O Milton Pereira Sampaio! Ele já tinha amarelo! Ele levou o amarelo aos 12 minutos! Vamos ver exatamente o que aconteceu! Antes dos 30 minutos! Expulsão de Kleber e a revolta dos jogadores do Grêmio! Vamos entender, né? O que aconteceu! Ele dá o chute, Lédio! E a perna fica no alto! Me parece que ele deixa a perna no alto, né? Kleber do Grêmio recebeu o amarelo a 12 minutos! E aos 29 foi expulso! Jogo que vale a vice-liderança! Tem Rafael Marques chutando no cantinho! Dida caiu para a bola! Ela passou à direita! Para o passe no barco! Os barcos ajeitam de cabeça! Olha o Riveros! Linha de fundo! Evita a saída contra Marcelo Matos! Bola atrás para Alex Telles! Dominou para bater para o gol! Gol! Alex Telles! Para o Grêmio! Aos 37! Foi ele quem iniciou a jogada ao cobrar o lateral para o Barcos! Certamente atendendo um pedido do Renato! E a jogada funciona! Riveiros com inteligência! Percebe a chegada de Alex! Ele domina e bate com firmeza! Um lindo chute no ângulo de Jefferson! Indefensável! Alex Telles! No duelo particular para saber quem vai sair como vice-líder! Renato! Virando o jogo lá na direita! Com o Riveros cobrindo! Alex Telles já dentro da área! Mas é Gilberto quem traz o Botafogo! Quis ali a tabelinha com o Sidorff! Voltou no meio para Renato! A bomba no meio do Galdida! Num chute complicadíssimo! Olha a bola do Renato! Como ele pega realmente muito bem nela! E o efeito? Imagem espetacular! Passou a bola! Veja nessa imagem colocada dentro do gol! Defesa dificílima com a mão direita ali! E no meio do caminho! A vitória diante do Atlético Paranaense! Outro concorrente direto! Quando o árbitro Wilton Pereira Sampaio aponta para o centro de campo! Fim de jogo no Maracanã! O Grêmio com 10 desde os 30 minutos! Na primeira etapa! Consegue derrotar o Botafogo aqui! Descobre! Chegou a semifinal da Libertadores em 77 e em 2006! Olha o Franco perigoso por ali! Seu companheiro está estendido no meio campo e o jogo parou só agora! Quando o Grêmio tinha uma possibilidade de contra-golpe! Epa! O Matheus peitou o juiz! Rolou o cartão amarelo ali! Muita discussão! Amarelo para o Geromel! Geromel sim! Ele chegou lá! E tomou o cartão amarelo! Pena jogada ali anterior, eu creio! Nesse lance ali onde ele acaba atingindo o Benítez! Depois o lance prosseguiu! O time paraguaio tinha um ataque que desperdiçou e o Grêmio emendaria um contra-golpe! Acontece que o Esteban Ostoic é um árbitro um pouco inseguro, creio eu, Rodrigo Bueno! E talvez inexperiente para jogo dessa envergadura! Ele não está conduzindo bem a partida, pica muito o jogo, mas nesse caso foi a jogada mais grosseira da partida! Faro! É, pode ter expulsão porque foi um lance, um pisão muito ostensivo do Geromel! Pois é, você vê na imagem que o árbitro Esteban Ostoic vai consultar o monitor, conversando já com o peruano Diego Haro, o homem que comanda o sistema de vídeo, também árbitro! Vamos ver a decisão! Cartão amarelo, passível de cartão vermelho para Pedro Geromel! Isso agora aos 5 minutos da etapa final! Expectativa criada na arena, é um jogo à parte o VAR! E aí temos a narração do VAR! E agora, o que ele decidiu? Expectativa! O VAR decide! O VAR decide! O VAR decide! Decide! Pelo cartão vermelho! Anulou o vermelho! Anulou o amarelo e apresenta o vermelho, aliás! Vermelho para Pedro Geromel! Então, esse é o desfecho do lance do VAR! Rodrigo Bueno! Eu tive essa impressão! Quando eu vi a repetição da imagem, o Geromel, ele não só pisa ali na panturrilha, na batada da perna do jogador Libertar, como ele continua com o movimento! Então, dá a impressão de uma agressão! É um lance muito perigoso! Tem árbitro que vai dar vermelho nesse lance, tem árbitro mais leve que vai dar amarelo! Eu consigo entender a decisão do árbitro e no VAR, com a imagem em câmera lenta, é um lance muito forte! Quem sofre é o Martínez, é o Benítez, o Páraro, que aliás nem é titular! O titular é o Blas Cáceres! É um dos titulares do Libertar que não jogou o Blas Cáceres! O Páraro Martínez jogou e acabou cavando essa expulsão do Geromel! O jogador, com a experiência dele, poderia ter aliviado uma jogada no meio-campo, talvez ele errou o tempo da bola, acabou atingindo o jogador e agora o Grêmio vai ter muito mais dificuldade! Você não está vendo aí quanto a essa discussão com o Geromel, tentando ser contido ali para os companheiros! Lá fora de campo, o Benítez que saiu como quem precisasse de uma cirurgia urgente no hospital aqui de Porto Alegre, já levantou e está bem! Não vou contestar a imagem, a imagem foi clara, efetivamente o Geromel o atingiu! Quem sabe na bola parada? Quem sabe assim? Num jogo como esse, até esse golzinho, assim, aquele gol... Da bola parada! Aquele gol vadio! Alisson, ela em cima! Apareceu o cara de mantadeira e a rede! Eu falei! Pode ser no gol da bola vadia! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Da redenção de Tarneli! É gol da alma, Copera, é gol do imortal, tricolor da arena! 25 minutos, eu falei, eu chamei, eu queria! Eu queria o gol da bola vadia! Aquele gol onde não vale apenas a técnica, Vale o coração, vale a alma e aqui tem a alma, Copera! O Grêmio tem a alma, Copera, sim senhor! Ninguém pode duvidar disso! O Renato não duvida! E o Tarneli no jogo que poderia e é da redenção! Faz aquele 1x0 mágico com o homem a menos! Redenção na arena, gol de Tarneli, Grêmio 1x0! Bom abrir o olho, até o último instante, até o último lance, até a última bola! Martínez, o Braz não desistiu dele não! Bem cruzamento venenoso por cima do Espinosa! Paulo Vitor pegou! Pareiro teve a chance! Chegou batendo praticamente na linha, na pica da área! É por baixo! É Redenção! É de David Braz, o segundo gol mágico na arena! Uma noite de Copa, cumpriu com alma e essa alma copeira que está aqui exalando por todos os poros! Alma tem poros! Eu não sei, inventei isso agora! Porque é de enlouquecer essa coisa que acontece na arena, sim! Outra vez a bola vadia! Aquela bola venenosa, cruzada, a bola parada! Ah, eu não gosto da bola parada! Ah, uma porcaria, bola parada! Não, não é! 51 e acabou em Porto Alegre! Em noite de Copa, a coisa se resolveu! Daquela forma, copeira, com alma, com bril, com coração, daquele jeito especial que o torcedor do Grêmio gosta! Vitória maiúscula da equipe brasileira! Um 2x0 fantástico conquistado com um homem a menos! Fim para o porco! Tchau! A CIDADE NO BRASIL